Salve, salve, tropa! O vídeo vai ser sobre nada mais e nada menos aí que o Oruan, né? Ele tava com o fiote dele, o Breno aí. O moleque pegou pra criar mesmo, tá ligado? E daí, mano, o Breno... Moleque novinho ali, tá ligado? E, porra, o moleque é avançado. E daí o moleque acabou, tipo, zoando o Nego do Morel, tá ligado? O bagulho da luta, ele ficou chateado, pá, tá ligado? Tem que ver a reação do Nego do Morel. O bagulho é muito engraçado, rapazinha. O papo é reto. Eu vou botar aqui pra vocês, mas antes, se liga só. Quem mais comentar na minha última foto no app vizinho, vai ganhar um pix, tá ligado? Então, vou deixar aqui pra você já ir lá, beleza? E pega a sua visão no bagulho. Pura sacanagem, olha lá. Ele é abusado. Teu filhote, né? Meu filhote, tá combinando com quem? Ah, a jogadinha dele. A barra já tem, esquece. Nós amo, ó. Nós te ama. Nós te ama. Vamos dar um abraço a vergonha. Um abraço a vergonha. Aeêêêêêê! Nós te ama, pô. Aeêêê! eu vou pegar de novo bate para se escutinho eu vou para subir no rio que é já colocou no carão dele calma 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 sem palavrão essa parte não vai cortar é o menor marola fica até o final que o menor marola que o menor é muito engraçado o papo é reto o menor deve ter 5, 6 anos parece que tem 20, 25, 30 porra a malícia é foda rapazinha o menor é avançado aí o papo é reto o que vocês acham aí deixando nos comentários isso daqui é nós jogar no tigre vai tomando você pode estar lá também a gente pode estar lá em cima a gente depois não pode estar lá embaixo anota vai ai nossa guerra é do jovem a pânico ele que a barra da juve acelera a moça corrente eles torceram para te ver porque eu estou aqui sabe por que? quando eu estava lá ninguém falava que isso cara eu te dou alegria e felicidade aí eu te trouxe aqui para dar um rolé para me conhecer aí eu te trouxe aqui para a minha casa agora para tu me conhecer eu falava tu está feliz? muito está feliz? muito só queria dar dois lá dar dois? lá no karate? é mesmo? cdd? cdd cdd 4M 4M ai imagina o pôs nessa para ir ser e ai gordinho cheguei estampado na cara a revolta de um mena que já sofreu bola na minha frente me diz que o culpado foi eu só indecisão machucou meu coração poderia voltar casco e lutar eita a passada dele era só o menino querendo uma vida de ele era só o menino querendo comer essas coisas não, não isso daí não vai tomar só na orelha vai 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 o que quer 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 ter namorado quer saber da minha namorada não só já estou perguntando por causa de que tu está perguntando da minha namorada porque eu estou perguntando está ficando maluco tu cara cadê meu gato meu gato não está aqui não está preparado para tu ver meu gato estou por causa de que tu está perguntando da minha namorada senta aqui está ficando maluco tu tu não tem tua namorada não estou casando sete mulheres está doidão está doidão fala direito comigo achando que está falando quem tu eu estou falando com o chefe com o chefe não sou teu chefe sou teu parceiro é sou parceiro também quando minha namorada chegar e tu vai ver tá ó pega a visão levanta vem aqui sai da piscina sai da piscina já está ficando tarde pegou a visão para de ser abusado estou falando contigo tranquilo sai da piscina que eu vou te levar ali no shopping para nós fazer umas compras vou te levar ali no shopping bora ai tu sai rapidinho mas vou te levar mesmo para nós fazer umas compras vou te dar um banho de loja tu quer um banho de loja quero um banho de loja tu quer mas está voltando para a piscina por que cara filha agora tem até babá vai olha o big big tu quer a babá dele big big vai 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 ficar agora no traje vai ganhar um banho de loja até melhor que meu pai ó para de falar isso ó é por que não gosto dele mesmo deixa eu levar uma roupa vou levar ele ali no shopping qual foi cara qual foi cara o que que tu está fazendo aí pode me dar banheira quando tu chegar tu vai usar banheira valeu tá f*** tô f*** tô f*** cara o que tu falou o que tu falou agora do chefe eu falei isso fala no outro vídeo bora 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 pro shopping partiu o shopping partiu o que shopping anota anota tem que botar a camisa sabe que não pode entrar no shopping sem camisa e nem descalço qual carro que tu vai ai vai escolher agora tu vai de Porsche ou tu vai de Audi eu acho que de Porsche de Porsche ou de Audi que aí qual tem teatro solar qual tem teatro solar mano nenhum tem teatro solar mano fala tu aqui não tem teatro solar não mas vou comprar um teatro solar pra tu aqui mano é esse daqui tem o Audi tem né fala tu quer de isso aqui é o Porsche cara então vai nessa Porsche aqui mesmo é tu vai nessa Porsche vou abrir aqui é isso calma sentando o bagulho direito 4M 4M aí imagina o que você é essa vai ser e aí Gordinho e aí Gordinho cheguei estampado na cara é volta de um belo aqui já sofreu fala na minha frente me diz que o culpado foi eu só em decisão vai chutar o meu coração vou me voltar com as puta é mas não diz que eu não te avisei era só o menino querendo uma vida de rei era só o menino querendo comer essas puta que eu nunca comia me diz que tu não sabia no fundo no fundo você queria tu quis eu morro e eu te dei rapazes de jesca quem você achara desse bagulho aí deixa nos comentários não se esquece também de deixar o like e se inscrever no canal não se esquece também não se esquece também Obrigado.